Sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical, e nesta semana estamos estudando a lição de número 11, com o título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Esta lição faz parte da revista do terceiro trimestre de 2024, com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, nos ensinamentos divinos, nos livros de Ruth e Esther, para a nossa geração. E para você não perder os nossos conteúdos, conteúdos que postamos toda semana relacionados à Escola Bíblica Dominical, inscreva-se em nosso canal, dê o like no gostei, ative as notificações para que você seja avisado quando postarmos novos vídeos. Também deixe o seu comentário dizendo de onde você está nos assistindo, isso é muito importante para nós. Lembrando aos irmãos que esta aula é uma aula preparatória, ela não substitui a aula presencial. Por isso, participe presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Você vai aprender coisas maravilhosas da Palavra de Deus. Vamos fazer a leitura da introdução da revista, que diz o seguinte, se você estiver com a sua revista, nos acompanhe ou acompanhe a leitura que nós iremos fazer. Na lição anterior, Esther recebe a Sueiro e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Susã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Vamos agora para o nosso mapa mental, onde nós temos todo o conteúdo da lição. E desta forma, facilita o entendimento e também a memorização das informações, para que você possa acompanhar a lição de forma mais fácil e também para a ministração da aula. Iniciando pelo texto áureo, que nos diz o seguinte, E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e a pregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Esther, capítulo 6, verso de número 11. Então o texto base da nossa lição mostra exatamente que os planos de Amã se frustraram diante da providência divina. A palavra-chave nos diz o seguinte, humilhação e honra. Então nós estudaremos e comentaremos os pontos que vai trazer para nós os temas relacionados à humilhação e também à honra. O primeiro ponto diz o seguinte, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Então nós vamos comentar a respeito de que o rei, o rei Açoeiro, ele se lembrou da boa ação que Mardoqueu fez, revelando a conspiração que estavam fazendo contra a vida do rei. Então neste ponto nós vamos ver que o rei em um determinado momento, ele se lembra e pede que seja feito então algo em favor deste homem, como um gesto de agradecimento. O objetivo deste ponto então é identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar de boa ação, ou seja, da boa ação de Mardoqueu. A sinopse do ponto diz, numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. O segundo ponto nos diz, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Nós vemos aqui claramente, vamos comentar a respeito disso, a respeito da semeadura, então tudo aquilo que você plantar em um dado momento, você colherá, sendo algo bom ou algo ruim. No caso aqui, Amã, ele plantou algo ruim e acabou colhendo coisas mais ruins ainda, contra a sua própria vida e a vida de toda a sua família. O objetivo deste ponto então é descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu, justo o homem que ele odiava tremendamente. Olha como Deus opera na vida dos orgulhosos e dos soberbos. A sinopse desse ponto diz, o rei chama Amã para honrar Mardoqueu. O terceiro ponto diz, a síndrome do imperador, o síndrome de imperador é uma síndrome da nossa atualidade, mas nós vemos destacado no livro de Esther, diante das atitudes que Amã teve desejando o trono, desejando ser o rei, desejando ser adorado como Deus, e isso acontece nos nossos dias. Nós vamos comentar um pouco a respeito disso. O objetivo desse ponto é traçar o perfil da síndrome de imperador. A sinopse desse ponto diz, a soberba de Amã revelou a síndrome de imperador que pode danificar traços da personalidade. A verdade desta lição que nós devemos praticar é, Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. E isso nós precisamos ter em nossa mente e em nosso coração. Que se formos exaltados, a glória não é nossa, a glória é do Senhor. A leitura bíblica em classe, então nós faremos a leitura do livro de Esther, capítulo 6, do verso 1 a 14. Então se você estiver com a sua bíblia, se você estiver com a revista, acompanhe a leitura, faça a leitura de forma pausada, procurando saber os significados de cada palavra que estiver em destaque na sua leitura. Nós colocamos uma imagem de uma forca justamente para ilustrar que muitas vezes o que nós desejamos de mal para as pessoas pode voltar para nós. Primeiro ponto da nossa lição de hoje, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Um sono tranquilo para um e um pesadelo para o outro. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam o seu futuro. Aman lhe preparou uma forca e o rei Açoeiro um dia de honra. Nós vamos ver aqui, nestes versos, que Esther, após ela ter se apresentado diante do rei, então ela pede ao rei e também a Aman que participasse de um banquete que ela mesma iria preparar para eles. E após esse banquete, o rei pergunta para ela o que ela desejava, o que ela queria, mas ela, estrategicamente, pediu ao rei que esperasse até o próximo dia, que no próximo dia ela iria fazer outro banquete e então revelaria o seu pedido, o seu requerimento diante do rei. Mas naquela noite, algo de extraordinário aconteceu. Sim, algo de extraordinário, porque Deus estava agindo em toda aquela situação. Nós vemos então que Mardoqueu teve um sono tranquilo, mas de um lado, Aman estava planejando a sua morte, antecipando a morte de Mardoqueu. E do outro lado, nós vemos que o rei Açoeiro perdeu o sono, então o rei Açoeiro teve um pesadelo. E o próprio Mardoqueu estava dormindo, confiando na providência de Deus. Então vamos lá, vamos ver aqui, primeiro, o sono de Aman. Esther, capítulo 5, verso 9, diz assim, Então saiu Aman naquele dia alegre e de bom ânimo, porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara, nem se movera diante dele, então Aman se encheu de furor contra Mardoqueu. Mardoqueu. Então depois que Aman saiu daquele banquete, todo cheio de si, alegre, porque a rainha havia honrado a vida dele, ele se depara com quem? Com Mardoqueu, que mais uma vez não se prosta diante dele. E aí o verso 10 diz assim, Aman, porém, se refreou, então ele se segurou naquele momento e foi para sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Então lhe disseram Zeres, sua mulher e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 cômodos de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu Aman, que mandou fazer a forca. Então planejou para o outro dia construir uma grande forca para pendurar Mardoqueu, mostrando para toda a cidade que era daquela forma que o rei tratava aqueles que não referenciavam o seu escolhido, no caso, Aman. Olha que plano diabólico. Já não bastava o plano de extermínio de todo o povo judeu, ele traça um outro plano para poder matar Mardoqueu e criar com isso atenção ainda maior diante do povo. E mais nós vemos aqui que Deus não estava dormindo, Deus estava trabalhando, Deus estava operando, Deus estava movendo as peças para o grande triunfo. Olha só, nós vemos agora o pesadelo de Açoeiro. Esther capítulo 6, verso 1, que diz, olha, naquela mesma noite fugiu o sono do rei, mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Então, naquela noite, nós vemos que após o banquete o rei foi dormir, mas pode ser que a comida não caiu muito bem no estômago dele e ele teve aí uma noite mal dormida e acabou acordando. E quando ele acordou, ele sentiu que precisava ler as memórias das crônicas do seu governo. E Deus, exatamente neste momento, opera de forma tremendamente. Como devem ser nossos relacionamentos interpessoais? Devem ser superficiais ou pautados no temor a Deus. Ou seja, os nossos relacionamentos, eles devem ser sempre desejando algo em troca? Ou devem ser pautados no temor a Deus? João capítulo 13, verso 34, olha o que João nos diz a respeito disso. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E também vós, uns aos outros, vos ameis. Jesus está dizendo, olha, como eu amo vocês, como eu amei vocês, vocês devem amar um ao outro. Mas é não um amor fingido, mas um amor verdadeiro. Porque o amor de Jesus, com a humanidade, o amor de Jesus sobre a minha pessoa, sobre você, sobre nós, é um amor verdadeiro. Então ele pede que nós amemos uns aos outros também de forma verdadeira, não de forma fingida, requerendo algo em troca. Olha só, Tiago já diz o seguinte, Tiago capítulo 5, verso 16, Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, neste verso nós vemos que, se você não pode ajudar, pelo menos ore por aquela pessoa. Mas aqui ele está dizendo, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros. Ou seja, é comunhão, amor verdadeiro. Não para humilhar a pessoa, para exortar, mas para cuidar desta pessoa, para que essa pessoa cresça e não se desvie dos caminhos do Senhor. Porque, olha, se em tudo você não conseguir ajudar, a sua oração, a oração feita sincera, verdadeira, ela pode muito em seus efeitos, ajudando o próximo. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. Nós vemos que Amã, ele planejou uma forca para matar Mardoqueu. Ele fez um plano diabólico para ceifar a vida de Mardoqueu. Mas, toda a maldição não atinge quem Deus abençoa. E Deus estava abençoando Mardoqueu, cuidando da vida de Mardoqueu e de todo o povo judeu. É só números, capítulo 23, verso 8, o que nos diz, Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa. Então, quer dizer, Amã, ele estava tentando amaldiçoar, tentando matar o povo judeu, matar Mardoqueu, matar Esté. Mas como? Ele não tem poder diante de Deus, porque Deus não iria permitir de forma alguma. Olha só, e como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Ou seja, não adianta você querer fazer mal para uma pessoa, querer fazer mal para um escolhido de Deus. Aqueles que se levantam contra os escolhidos de Deus, cairão por terra. Porque Deus tem abençoado, Deus tem derramado a sua bênção e protegido os seus escolhidos. Olha só, Deuteronômio, capítulo 23, verso 5, olha o que diz. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus trocou a maldição em bênção. Então, não adianta o inimigo se levantar contra os ungidos do Senhor, os escolhidos do Senhor, os filhos do Senhor. Deus não vai permitir. E toda maldição que venha contra a sua vida, Deus vai transformar em bênção na sua vida. Aleluia. Foi o que aconteceu na vida de Mardoqueu. A providência divina, em ação, fazendo o servo do rei, ler exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, pondo o fim na conspiração contra o rei. Nós estudamos a respeito disso nos capítulos anteriores do livro de Esther, que em um determinado momento, quando Mardoqueu estava na porta do palácio, ele trabalhava ali na porta do palácio, e ele ficou sabendo de duas pessoas que estavam conspirando contra o rei. E ele fez saber, a rainha Esther, e a rainha Esther fez saber ao rei Açoeiro que Mardoqueu havia falado que havia pessoas que estavam tentando contra a sua vida. E por ser algo muito importante, era a vida do rei, então se escreveu este episódio, a vida do rei, nas crônicas do seu governo. E olha só o que aconteceu. Então, quando o rei participou do primeiro banquete da rainha Esther, após o banquete ele foi repousar. Mas naquela noite ele não conseguiu dormir. Alguma coisa aconteceu que ele não conseguiu pegar no sono. Então veio a sua mente ler a respeito dos seus feitos, para que ele pudesse, então, descansar. Mas os servos do rei Açoeiro abriram exatamente aonde Mardoqueu revelava toda a conspiração. Olha se não é a providência de Deus. Como eu comentei com os irmãos nas outras aulas. Embora o livro de Esther não tenha o nome de Deus destacado, e por isso nós podemos entender que a história da rainha Esther, de todo o livro de Esther, ela pode ter sido narrada por um explorador que não era judeu, então, por isso, ele não mencionou o nome de Deus. Diferente do livro de Ruth, que nós podemos entender e compreender que foi o profeta Samuel que escreveu o livro de Ruth. Então, por ele ser um servo do Senhor, obviamente que ele ia mencionar a respeito de Deus. Já no caso do livro de Esther, não. Então, por isso que nós não vemos. Mas não quer dizer que Deus não estava agindo, que Deus não estava trabalhando. O fato é justamente isso. Olha só, Esther, capítulo 6, verso 1 e o verso de número 2. Então, naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Olha só, alguma coisa no banquete que a Esther fez não caiu bem no estômago do rei e ele perdeu o sono. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigitã e de Teres, dois eunucos do rei, da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Açoeiro. Então, olha, nós vemos a providência de Deus tirando o sono do rei e fazendo com que os servos que abriram as crônicas abriam exatamente aonde falava do feito de Mardoqueu. Deus é poderoso e está no controle da minha e da sua vida. Olha só, Romanos, capítulo 8, verso 28, diz E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas contribuem. Se nós analisarmos de forma racional, poderíamos entender que Mardoqueu não precisava avisar o rei, não era do seu povo, não fazia parte do seu povo, então, pra ele não fazia diferença nenhuma se ele avisasse ou não avisasse o rei. Mas por ele ser um servo do Senhor, agindo de forma honesta, ele, então, avisou ao rei devido à conspiração que estavam tramando contra a sua vida. E olha só, depois, muito tempo depois, veio à tona o bem que Mardoqueu fez. Ponto de número 2. Aman é chamado para honrar Mardoqueu. Aman vai descobrir o significado da lei da semeadura. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 6, verso 7 e 8. Não, reis, Deus, não se deixes carne ser, porque tudo o que o homem semear, isso também seifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne seifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito seifará a vida eterna. Então nós vimos no ponto primeiro que Aman planejou, então, após o primeiro banquete, no dia seguinte, construir uma forca para matar Mardoqueu. Mas na mesma noite em que ele planejou este ato diabólico, homicida, Deus também planejou algo diferente para a vida de Mardoqueu, fazendo com que o rei Açoeiro perdesse o sono. E quando se leu as memórias das crônicas do seu governo, identificou-se, então, o feito de Mardoqueu salvando a sua vida. Então nós vemos que Aman estava plantando o quê? Corrupção, estava plantando morte, estava plantando tempestade. Já Mardoqueu plantou bênção, paz, vida, quando ele agiu de forma correta, informando ao rei, salvando a vida do rei. Então nós vemos que um estava plantando tempestade, plantando morte, e o outro plantando vida. Então nós vamos agora compreender o que significa a lei da semeadura na prática. O que Aman vai colher e o que Mardoqueu vai colher diante daquilo que cada um plantou. Olha só, quando ouviu a leitura da crônica, ou seja, o rei Açoeiro, ele perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Na mesma hora, quando ele leu aquilo lá, ele falou, mas que ato tão corajoso, ajudando, salvando a minha vida. O que se fez para esse homem? Aí nós vemos em Esther, capítulo 6, verso 3, então disse o rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, na mesma hora, olha só. Por quê, irmãos? Nós vamos entender aqui o porquê. Os servos do rei, que ministravam junto a ele, disseram, coisa nenhuma se ele fez. Coisa nenhuma se ele fez. Mas nós vemos aqui o agir de Deus. E nós vemos também que os servos do rei estavam vendo toda a movimentação, as atitudes de Amã, as atitudes de Mardoqueu, os planos de Amã. Então os servos estavam vendo tudo isso daí. E Deus estava operando tremendamente. Olha só. Amã buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado perto de sua casa. Mas o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Esther, capítulo 6, verso 4. Então disse o rei, quem está no pátio? Aí os seus servos imediatamente falaram. É a Mã que tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Já bem cedo, ele mandou preparar a forca e imediatamente foi até o palácio para informar o rei que decretasse a forca de Mardoqueu. Porque ele já havia preparado tudo. Era só da mesma forma que ele fez o decreto, fez com que o rei assinasse o decreto para o extermínio do povo, ele ia fazer da mesma forma para enforcar Mardoqueu. Mas mal ele sabia o que ele esperava. Olha só. Gênesis, capítulo 50, verso 20, diz Mais uma vez nós vemos na palavra do Senhor trazendo para nós o seguinte ensinamento que tudo que os inimigos do Senhor intentarem contra os escolhidos, os ungidos, os filhos do Senhor, não prevalecerão. Mas irmão André, tem homens e mulheres que são servos do Senhor e passam por luta, passam por humilhação. Sim, mas Deus lhe concede a vitória. Em um momento oportuno, Deus vai conceder a vitória. Como diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, olha, não adianta você tentar contra os escolhidos de Deus. Deus vai operar o bem na vida daquele que é escolhido seu. Amã entrou em êxtase com a proposta do rei, achando que era para ele. Olha como que era a soberba e o orgulho deste homem. Quando ele entrou para falar com o rei a respeito de Mardokeu, o rei perguntou para ele o que se faz para honrar o homem. Nós vemos aqui em Esther 6,6 e entrando Amã, o rei lhe disse que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então, Amã na mesma hora falou, opa, é comigo isso daí, isso daí sou eu, eu que sento do lado do rei aqui, do lado do trono, sou eu que sento do lado dele, sou eu que sei de todos os particulares dele. O rei está falando comigo, o rei é comigo o negócio, não é com outra pessoa, agora é o meu momento, é o meu momento. Ele ficou em estado de êxtase, por quê? Na primeira noite ele participou de um banquete que Esther havia preparado para ele, para o rei. Então ele já se sentiu maravilhado com aquilo. Então ele colocou dentro do seu coração, não, o que eu pedir vai ser feito, porque eu sou a pessoa escolhida do rei. E olha só, aí ele fala, que se fará um homem de cuja honra o rei se agrada. Então Amã disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim. Olha a soberba, olha o orgulho dentro do coração deste homem. Vejamos, quem possui o mesmo sentimento de soberba de Amã. Olha só, quem nós vemos que possui, não é que possuía ou que vai possui no presente. Olha só, Isaías capítulo 14 verso 13 a 15 diz, e tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando de Satanás, do capiroto, nós estamos falando do diabo. Ele tinha esse sentimento, ele tem esse sentimento dentro dele, desejando ser igual ao Altíssimo, desejando estar acima de Deus. Amã tinha o mesmo sentimento, ele queria estar no lugar do rei, não bastava só estar ao lado do rei, ser a segunda pessoa no reino, não, ele queria o lugar dele, ou seja, reinava um orgulho, uma soberba dentro do seu coração que não lhe permitia apenas se contentar com a posição que ele estava. Da mesma forma, diante de todos que se prostravam, ele focava os seus esforços em Mardoqueu. E ele sentia, por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, ele falava, não, Mardoqueu tem que morrer, porque ele tem que se prostrar diante de mim. Ele tem que se prostrar diante de mim, porque eu sou a voz do rei, eu sou a presença do rei, eu sou o Deus. Satanás também pensou da mesma forma. O que está reservado para Satanás? É o abismo profundo, é o que está reservado para ele. Por isso, irmão, irmã, você que me ouve, tome muito cuidado quando você alimenta um orgulho dentro de você, quando você alimenta a soberba dentro de você. Você pode não entrar no reino de Deus por conta disso. Você pode ser a pessoa mais honesta deste mundo, mas se dentro do seu coração você alimentar o orgulho, alimentar a soberba, alimentar o egocentrismo, você não vai entrar no reino de Deus. Você vai perder a sua salvação. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós. Jesus, que é o maior exemplo do que Jesus? Nós não vemos em nenhuma passagem Jesus se lamentando por estar vivendo como homem, como nós? De jeito nenhum. Olha só Filipenses, capítulo 2, verso 3 a 8, que nos diz nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É tratar as pessoas bem, mesmo que você esteja em um cargo mais alto no seu trabalho ou até mesmo na igreja, e você querer menosprezar as pessoas que estão abaixo de você. Não, diante de Deus nós somos iguais. E entenda uma coisa, título não entra no reino de Deus, não entrará no reino de Deus o título. A posição não entrará no reino de Deus. O que vai entrar no reino de Deus é um coração contrito, o que vai entrar no reino de Deus é um servo do Senhor, é uma pessoa que está separada do mundo e vivendo para Deus, vivendo em Deus. É essa pessoa que vai entrar. Não é o título, não é a sua posição de pastor, não é a sua posição presbítero, não é a sua posição dentro da igreja, não é a sua posição no trabalho, não é as suas riquezas, as suas posses, isso não entrará no reino de Deus. Mas o que vai entrar no reino de Deus é aquela pessoa santa, separada, que olha para as pessoas e as considera como superior a si mesmo. Olha só, o verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. A forma de servo. O que quer dizer servo? É a pessoa que serve a outra pessoa. E tem muitos na igreja que parece que precisa estender um tapete vermelho para ele passar. Para com isso. Você vai abraçar o capeta se você não mudar a sua vida em nome de Jesus. Se você continuar agindo desse jeito, você vai abraçar. É o capeta que você vai abraçar. Porque no céu não entra esse tipo de pessoa, não. No céu não entra orgulho, no céu não entra soberba, no céu não entra corações faxiosos. Jesus se fez servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser a expressão de orgulho. Sabe aquela pessoa que está dentro da igreja e aí Deus usa o profeta para falar com o irmão? Aí a pessoa sai da igreja e fala, nossa, mas só fala com aquele irmão. Só fala com ele e eu. Isso daí é orgulho. É orgulho. Em vez de você ficar alegre porque Deus está falando e se Deus está falando com aquela pessoa porque aquela pessoa está buscando, se Deus não está falando com você porque você não está buscando, você não está se colocando na posição e aquela pessoa por mais problemas que ela esteja enfrentando, dificuldade que ela esteja enfrentando, mesmo tendo pouca força, ela está buscando o Senhor, ela está se colocando na posição e por isso que Deus está falando com ela. Então você tem que se alegrar, você tem que se alegrar, aleluia, com a benção que o seu irmão, a sua irmã recebe. Agora se você se incomoda com isso, ah meu irmão, você já está com uma raiz de orgulho dentro do seu coração. Olha só, Esther capítulo 6 do verso 10 a 12, olha o que diz. Então disse o rei Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma, omitas de tudo quando disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao rei a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. Olha só o que acontece com o orgulhoso. Amã, ele chegou diante do rei apressadamente para criar uma situação para enganar novamente o rei, para que o rei decretasse a forca de Mardoqueu, mas Deus interviu na situação, fazendo com que o rei honrasse a Mardoqueu e Amã achando que a honra era para ele, ele falou, não, o senhor, para honrar o homem que o senhor se agrada, o senhor tem que dar a sua melhor. Melhor cavalo, dar o seu centro e fazer com que ele ande por toda a cidade e se apregou. É assim que o rei faz aquele a quem ele se agrada. Só que aí o que aconteceu? Então o rei pegou e falou assim, não, então é você mesmo que vai fazer isso aí. Você é a pessoa certa para fazer isso daí. Olha o que Deus faz com o orgulhoso, com a pessoa soberba. Faz ele ser humilhado. Amã foi humilhado diante de toda a cidade. A cidade que, por onde ele passasse, todos tinham que se prostrar ao chão. Agora o que ele estava fazendo? Ele estava puxando o cavalo e todo mundo sabia que ele odiava Mardoqueu. Ele estava puxando o cavalo, Mardoqueu em cima, com as vestes reais e ele gritando. É assim que o rei faz aquele que ele se agrada. Deus é poderoso, irmão. Então nós precisamos aprender aqui. Não alimentar orgulho, soberba. Se o irmão está ganhando, se o irmão está vencendo, se o irmão está sendo uma benção, deixa Deus operar na vida dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus operar, deixa a obra crescer, deixa a palavra de Deus se estender nos quatro cantos da terra. Agora você sentir orgulho, sentir soberba. Não, eu que tinha que estar lá, eu que tinha que dirigir a igreja. Para com isso, meu irmão. Você só está acumulando, adiantando a sua ida para o inferno. Simplesmente assim. É preciso considerar sempre que honra não se exige. Amã, ele exigia honra para si. Mas olha só, se recebe com humildade. Então honra, nós recebemos com humildade. Nós não exigimos de ninguém. Mas nós recebemos pelos atos que nós praticamos. A lei da semeadura. Como eu falei, Amã semeou a morte. Mardoqueu semeou a vida. E ele começou a colher então a vida, a vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo a sua casa triste de cabeça coberta. Mardoqueu, simplesmente o que ele fez? Voltou para o seu lugar de trabalho, falou assim, Beleza, muito obrigado, agradeço. E voltou para o seu trabalho cotidiano. Agora, Amã não. Amã se sentiu totalmente ofendido. Não, era eu que tinha que estar em cima do cavalo. Era eu que tinha que estar com aquelas roupas. E aí ele cobre a sua cabeça para que ninguém veja ele. Ele sai às escondidas para que ninguém pudesse ver ele. Olha só, 1 Tessalonicenses 5, verso 12 e 13 diz, Rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra tem de paz entre vós. Irmão, quando você começa a brigar por posição, brigar por atenção do seu pastor, do seu líder, você já está começando a alimentar uma raiz de orgulho dentro do seu coração. Ah, porque era eu que tinha que fazer. E se não for eu, ninguém consegue fazer melhor do que eu. E, irmão, na obra do Senhor não existe isso. Deus usa o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. E você, se você não quiser fazer, Deus levanta outro que vai fazer. O que você tem que fazer? Fazer a sua parte, porque Deus te escolheu com um propósito para abençoar a vida de outros. Agora, se você não quer fazer, se você acha que é só você que consegue, mais ninguém consegue, meu irmão, para com isso. O profeta Elias achou que só tinha ele na terra, que tinha morrido todos os profetas. Aí Deus pegou e falou assim, Ah, Elias, você não sabe de nada, Elias. Tem mais um monte de profeta aí, tudo que está escondido, mas eles estão vivos ainda. Você não é a última pessoa não, Elias. Você não é a última cocada aí do pacote. Não, 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 não. Vamos para a guerra, vamos lutar, vamos fazer a obra. É a sua vez, eu conto com você. Aleluia. Agora você ficar se lamentando, ficar aí, ah, porque sem eu, sem eu o quê? Sem você, Deus opera, porque Deus está no controle de todas as coisas. Terceiro e último ponto, da nossa lição número 11. Quero lembrar você que inscreva-se em nosso canal, caso você esteja nos assistindo aí pela primeira vez. Ative as notificações, dê o like no gostei e também deixe o seu comentário. Isso é muito importante para nós. Toda semana nós postamos conteúdos aí relacionados à escola bíblica dominical, especificamente à lição dos adultos. Então participe conosco, aprenda, porque a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável de conhecimento para a nossa vida. E nós pregamos a palavra de Deus, nós pregamos a verdade, nós não pregamos fantasias, não queremos enganar ninguém não, mas nós pregamos a palavra, a verdade, para que você alcance edificação espiritual diante do Senhor, para que o seu relacionamento com Deus ainda se fortaleça ainda mais. E lembrando, mais uma vez, esta aula é uma aula preparatória, ela não substitui a aula presencial da escola bíblica dominical. Então, portanto, eu convido a você a participar da escola bíblica dominical, a maior escola teológica do mundo. Olha só, quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome do imperador. Então, esse ponto, ponto de número 3, nós vamos tratar a síndrome do imperador. Ele queria a roupa do rei, o cavalo do rei e a coroa do rei. Amã queria tudo para ele. Amã queria tudo, todas as honras para ele, somente para ele. Olha só, Esther, capítulo 6, verso 8, diz, Tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Amã estava falando para o rei como ele deveria honrar a pessoa pela qual o rei havia se agradado. Porém, ele estava pensando em si, não em qualquer outra pessoa. Por isso, ele foi taxativo, ele foi detalhista naquilo que ele queria que fosse para ele. Então, ele queria ser o rei. Olha só, que perigo nós vemos aqui diante dessa situação. Que perigo. Então, meu irmão, tome muito cuidado, vamos aprender com essa atitude de Amã, não querendo desejar as coisas dos outros, não querendo alimentar soberbo, orgulho, não querendo ser egocêntrico. Atualmente, olha só, atualmente tem sido identificada em crianças e adolescentes a síndrome do imperador, que é o quê? É o egocentrismo. E quais as atitudes de uma pessoa egocêntrica? É a soberba, é o orgulho, é o desejo desenfreado que as coisas têm que ser feitas naquela hora, naquele momento, não pode esperar, tudo é para ontem. Quando ela vai conversar com as pessoas, você fala uma coisa, ela sempre vai falar acima de você, te colocando para baixo. Essa é a síndrome do imperador. E nós temos visto muito isso daí depois do advento da tecnologia, do celular, com as redes sociais, Instagram, Facebook, e assim por diante, trazendo um falso status na vida das pessoas. Então as pessoas olham para aquelas imagens, para aqueles vídeos, e elas ficam fascinadas e ficam desejando ser aquilo, desejando agir daquele jeito. Nós vemos muito isso daí. E muitas famílias têm sofrido por conta disso. Muitas famílias têm sofrido por conta disso. Olha só o que diz Provérbios capítulo 29, o verso 15, 17 e 23. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então nós vemos aqui que a repreensão ela é boa, ela é importante. Esse negócio que você tem que agir, você tem que entender, você tem que dar um espaço para a criança, isso e aquilo. Irmão, para com isso. Isso daí é coisa de gente que tem pessoas que, primeiro, pessoas que não têm família, primeira coisa, pessoas que não têm família é que têm falado dessa forma. Psicólogos que não creem na palavra de Deus que agem dessa forma e falam dessa forma. Não estou aqui desmerecendo o trabalho dos psicólogos, de forma nenhuma. Não estou desmerecendo. Mas tem muitos inimigos, tem usado essas pessoas para enganar as famílias e destruir as famílias. Porque a palavra de Deus diz que a repreensão traz sabedoria. Lógico, nós não estamos falando aqui em uma questão de violência no lar de forma alguma. A palavra de Deus não prega isso, a palavra de Deus não fala a respeito disso, mas fala da correção, da repreensão. A criança tem que saber, a criança tem que compreender, ela tem que ser ensinada para que ela possa crescer e ser uma boa pessoa, não ter essa síndrome do imperador, querendo tudo para ela, tudo para ela. Nós costumamos chamar de criança mimada, crianças mimadas, agora deram o nome de síndrome do imperador. Antigamente a gente chamava criança mimada, essa criança é muito mimada, não, hoje é síndrome do imperador. Mas a palavra de Deus fala, olha, não adianta, se você não corrigir, se você não corrigir, você vai passar vergonha. Olha só o que a palavra diz, mas a criança entrega a si mesma em vergonha a sua mãe. Sabe aquela criança quando os pais estão conversando e a criança se intromete no meio? Irmão, o que é isso? O que é isso? Isso não pode acontecer. A criança fica sabendo de coisas que é só do casal, isso não pode acontecer de jeito nenhum. E isso tem acontecido muito e é justamente dessa forma que a mãe agia. Então tudo tinha que ser ele, ele tinha que, os holofotes tinham que estar em cima de a mãe. E muitas crianças e adolescentes têm agido dessa forma. Olha só, o verso 17 diz, castigo teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Então quer dizer, aqui o castigo é um castigo correto, não um castigo que vai trazer danos para a criança, não, mas é o castigo para a correção, para o aprendizado. Para o aprendizado. Isso é muito importante. Vai fazer com que essa criança cresça e seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa caridosa, seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa que vai ajudar as outras pessoas quando crescer. Então é muito importante. Agora, se você quiser deixar na mão dos psicólogos que são usados pelo inimigo, se você quiser deixar na mão das redes sociais, aí é com você. Mas depois, você vai chorar. Você vai se lamentar muito por conta disso. Olha só, a soberba do homem, verso 23, o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Como eu falei, a honra não se exige, você não exige a honra. A honra vem pelas suas atitudes corretas. Provérbios, capítulo 30, verso 17, diz, Olha só o que a palavra de Deus está nos ensinando. Que os filhos que zombam dos pais, desprezam os pais, não obedecem os pais, sofrerão muito. Ele fala, os corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Ou seja, você vai ter uma vida de sofrimento. Você vai ter uma vida maldita se você não obedecer o seu pai e a sua mãe. Se você não honrar seu pai e a sua mãe. É a palavra que está dizendo. É a palavra que está dizendo. Olha só, Deus quer dar famílias saudáveis. A palavra de Deus nos ensina a ter uma família saudável, uma família abençoada. O Salmo 128, verso 1 a 6, diz, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, se você temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor, você terá uma família abençoada. Pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa e eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então nós vemos que aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai derramar a bênção e você terá uma família abençoada, filhos abençoados e isso é pra sua posteridade. Quando ele fala dos filhos, dos filhos. então olha, a bênção ela vai transceder para o futuro. Agora quantas famílias que nós vemos aí que não tem uma continuidade por causa dos filhos envolvidos com drogas, envolvidos com roubo e tantas outras coisas. Ah, André, mas um erro dos pais é um erro do pai não ter ensinado. É um erro do pai e da mãe não ensinar o caminho certo. Agora se o pai e a mãe ensinou o caminho certo e o filho andou pelo caminho errado, foi a escolha do filho. Mas no fim da sua vida ele vai lembrar. Não, meu pai e minha mãe me ensinou a andar no caminho certo. Olha só, o resultado da lei da semeadura na vida de Amã. Então nós vemos que Amã plantou a morte, Mardoqueu plantou a vida. E agora Amã, o que ele vai colher? Ele vai colher a morte. Olha só, Esther capítulo 6, verso 13. Olha só a revelação aqui pela boca da mulher de Amã. É da descendência dos judeus. Não prevalecerá contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. Então nós vemos aqui claramente que a mulher de Amã e os amigos de Amã e os sábios de Amã conheciam a história do povo de Israel. Sabiam de toda a história do povo de Israel. Que já haviam enfrentado grandes batalhas, grandes situações de crise e Deus havia livrado eles. Eles sabiam disso. Por isso, a sua mulher disse, olha, se já aconteceu isso daí, é melhor você abandonar toda essa estratégia, abandonar tudo isso que você planejou, porque você não vai resistir a esse homem. Não vai resistir. Mas, irmãos, o que ele havia plantado, ele começou a colher. Já começou com a humilhação em público. E infelizmente, infelizmente, por ele não ter agido de forma correta, aquilo que ele plantou, ele colheu, que foi a sua própria morte. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus. Um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. Então, já era pra ele ter desistido de todos os planos dele, porque ele não iria conseguir. Deus estava ali operando e ele não iria conseguir derrotar o povo de Deus. Gálatas, capítulo 6, verso 7, verso 8, diz, Essa verdade não é só para os servos do Senhor ou para os cristãos. Essa verdade é uma verdade para toda a humanidade. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Se você semeia contenda, se você semeia divisão, se você semeia briga, discussão, se você semeia traição, se você semeia murmuração, você vai colher tudo o que você está plantando. Em dobro. Você vai colher tudo o que você está plantando. Mardoqueu, o que ele fez? Ele plantou amor, ele plantou honestidade, ele plantou fidelidade. E aí, ele começou a colher tudo aquilo que eles estavam plantando. Foi honrado pelo rei. Foi honrado pelo rei. Foi protegido por Deus. Agora, Amã, infelizmente, o que foi lhe reservado foi a morte. na própria forca que ele havia construído para Mardoqueu. A própria forca. Ele morreu pela própria forca. Ou seja, ele plantou a morte e colheu a morte. Mas nós vamos estudar sobre isso na próxima lição. O que eu quero que você aprenda nesta lição é justamente isso. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, se você está plantando orgulho, soberba, síndrome do imperador, tenha certeza que você vai colher tempestade para a sua vida. conclusão da lição. Quanta coisa mudou em Suzano em menos de 24 horas? Olha, nós vemos o que nós comentamos em toda essa lição ocorreu entre o primeiro e o segundo banquete da rainha Esther. Então, em um dia, olha, tanta coisa que aconteceu de um dia para o outro. por isso, meu irmão, Deus está no controle. Se ele tiver que mudar a sua vida, ele muda num instante. Num instante. O que basta você ficar na posição, confiar em Deus, andar nos caminhos do Senhor, semear a paz, a vida, a alegria, e você vai plantar a vitória para a sua vida. Olha só, nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou a fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo o que? A sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Creia nesta palavra. Eu tenho certeza que você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Chegamos ao final, então, da nossa lição. A lição de número 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Reveja todos os pontos que nós comentamos. O ponto 1, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Ponto 2, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. E o ponto 3, a síndrome de Imperador. E também reveja o nosso mapa mental que vai lhe ajudar muito para você ministrar a sua aula, para você se inteirar de todos os assuntos que foram tratados e que serão tratados presencialmente na Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe e eu espero você na próxima aula, aula de número 12, onde nós vamos, então, tratar mais assuntos a respeito do resultado da colheita do nosso Amã. Fica a lição aí para você. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, dê o like no gostei. Deus te abençoe. Música 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 Música